Ô, você era fã do Justin, né? Nossa, fã? Eu era fanática. Eu fui a primeira brasileira a comprar o ingresso quando ele veio pro Brasil. Você tá zoando? Você foi a primeira? Mano, como? Como você sabe disso? Porque eu saí no jornal, eu saí em todos os lugares, você imagina na televisão. Nossa, se pesquisar aí na internet, vai achar. Eu conheci o trampo do Justin Bieber em 2009. Ele não era forte aqui no Brasil ainda. Ele tava começando. Você conheceu ele antes de Baby? Ele cantava nas calçadas. Nossa, muito antes de Baby. Com violãozinho na calçada. Não, aí ainda não. Mas eu conheci com One Time, o primeiro clipe dele. Então, tipo, eu já tava fissurada por ele há muitos anos. E quando ele veio pro Brasil, acho que era 2011, eu já tinha passado por uma depressão. E minha mãe falou, filha, eu vou deixar você ir nesse show. Eu falei, não mãe, eu quero ir muito antes comprar o ingresso. Eu não posso perder a chance de ter o ingresso do Justin Bieber, que ele já tava assim, fenômeno, né? Tá. Aí lá vai eu, gente, pegar trem, metrô com 16 anos. Sozinha. Eu nem sabia. Sozinha sua mãe foi com você? Não, fui com a minha melhor amiga, Rafaela. Muito obrigada por isso. Eu sou eternamente grata a você. E minha amiga nem ia no show, pois ela foi comigo. Eu ficou lá três dias. Eu passei super mal. E no dia era... E que, velho? Era jogo do São Paulo com não sei quem. Então, tipo, mano... Ah, foi no Morumbi o show, né? Foi no Morumbi. Mano, tinha, tipo, muito jogador lá. E os guarda-mães, vai embora. Depois você volta. Eu era só uma menininha. Imagina, duas menininhas lá. Eu falei, não vou, não vou, não vou. Pois fiquei lá. Três dias pra esperar comprar o ingresso. Você chegou três dias antes da... Cheguei só caveira lá pra pegar o ingresso. Ah, muito obrigado. Eu tinha passado mal. Sem falar que quando eu queria ir no banheiro, eu tinha que dar uma volta tão grande assim, sabe? Era muito longe o banheiro. Eu sofri. Aí, nossa, meu, que raiva. Aí pro dia do show também fui... Quanto que era o ingresso? Olha a curiosidade. Eu acho que era duzentos e pouco. Mano, mas naquela época era caro. E a gente não tinha, né, dinheiro pra ficar fazendo essas coisas na época. Mas sua mãe queria fazer a sua vontade também. Não, já tinha tido depressão. Minha mãe já tinha sofrido muito comigo mal dentro de casa. Ela falou, não, filha, você merece. E eu amava muito ele, assim. Se perguntasse onde ele tava, eu ia te falar onde ele tava. Tinha fã-clube pra ele no Twitter. Tinha tudo pro Justin Bieber. Aí pro show também, juntei o pessoal lá e falei, ó, uma semana antes, hein? A gente vai tá grudado na grade. E você ficou lá na frintona? Fiquei na frintona. Cara a cara com ele. Teve uma hora que eu gritei tanto que o segurança dele olhou pra mim e fez assim, ó. Porque eu acho que eu tava atrapalhando o show de tanto que eu gritava, juro. Cada silêncio era... Parecia uma louca. Caramba. Fui fanática. Deve ter chorado, desidratado esse dia, o Márcio. Muito, muito. Aí eu lembro que na época teve um bagulho assim, ah, quem... Mandar vídeo aqui, eu acho que era pro Fantástico, de quem sofreu mais na fila... Vai conhecer ele e ficar não sei quantos minutos com ele. Nossa, preciso falar isso agora, porque agora é a hora da vingança. É agora o Fantástico, se liga aí. Eu chorei na hora que eles lançaram isso, porque eu falei, quem sofreu mais do que eu? Ninguém sofreu mais do que eu. Eu não fui escolhida, claro, né? Mas você mandou o vídeo? Tudo é marmelada. Mandei, fiz a montagem dos... Como que era o vídeo? Ah, não lembro, mas tipo, eu juntei todas as imagens lá do dia... Meu Deus do céu. Do ingresso. Ô, Mítico, muito fama. Se ela foi a primeira brasileira a comprar o ingresso, ela merecia o bagulho, mano. Lógico que merecia, caralho. É assim, porque o primeiro show dele era ali no Morumbi, né? E ali começou a venda dos ingressos. Então eu fui a primeira a estar ali na fila pra pegar o ingresso em mãos. Agora na internet, eu não sei, mas eu fui a primeira, porque eu estava ali sofrendo, né? E, meu, quando... Eu xinguei tanto o repórter que fez essa porra desse bagulho, porque eu tinha certeza que eu ia conhecer o Justin Bieber. Isso me deixou muito abalado. Caramba, ela só... Você vê que realmente mexeu com ela, que ela lembra de hoje, ela falou, preciso falar. Eu preciso... Mano, e lá você devia ter o quê? Uns 14? 16, 16 anos, eu acho. Moleca. Caramba, mano. Mas eu era muito... Assim, 16 hoje já é muita coisa, né? Só que na época eu era muito menininha mesmo, ingênua e tal. Eu era uma criança com 16 anos. E você sempre foi de Santo André também, né? Sempre fui de Santo André. Caramba, mano. Mó corre, mano. Não, mó corre. Nunca tinha feito nada parecido na minha vida. E fui. Justin Bieber foi um dos meus maiores ídolos. E hoje em dia? Hoje em dia eu acompanho ele no Instagram e tudo, mas assim, eu não sei quantas músicas de hoje em dia não acompanho como antes. Porque eu acho que depois que a gente entra nesse mundo, a gente vê que, tipo, ninguém é Deus, né, mano? Todo mundo tem seus defeitos. E, enfim, aí eu parei de idolatrar todo mundo que eu idolatrava. Eu gosto muito, acompanho. Ainda tenho esse sonho que nunca se realizou. Vou fazer um apelo aqui. Acho que o único sonho, assim, antigo meu que ainda não se realizou foi conhecer Justin Bieber. Nem que seja... Pode entrar. Pra apertar a mão dele, sabe? Falar um oi. Imagina o Justin Bieber escondido aí do armário, que não pode ir pá, do nada. Não, um dia a Luciana Gimenez, mano, me chamou no programa e teve entrevista e tudo. Ela falou, tem uma surpresa pra você. Ah, falei, mano. Nossa. Já tava assim, né? Mas eu sabia que ele não tava no Brasil. Vem, Sérgio Malandro. Aí ela fez... Sabe aquele bagulho de madeira grandão, assim, da pessoa, MDF, que fala? Sim, sim, sim. Aí ela fez um Justin Bieber pra mim do tamanho original. Não, mas foi mó bom, porque aí ela colocou uma tatuagem, assim, de Tadzaki no peito dele. Eu amei, né? Só que aí, Luciana, a minha arara destruiu isso. Mano...